Era pra ser uma tarde agradável de domingo, numa região de Cachoeira, no município de Uberlândia. Lugar bastante frequentado por banhistas. Este rapaz, que prefere não se identificar, conta que ficou duas horas tomando banho de Cachoeira. Ele foi ao local com um amigo. Os dois decidiram ir embora e tiveram uma surpresa desagradável. Ladrões levaram o veículo. Um gol prata ano 2011, prejuízo de 15 mil reais. Na hora que eu estava saindo da Cachoeira, cheguei lá e o carro não estava no lugar. Aí a gente procurou lá em volta, ver se tinha algum vidro quebrado, alguma coisa, e não achamos o carro. Rafael, assim que a vítima percebeu que tinha sido furtada, andou pelo terreno para verificar se tinha movimentação dos ladrões. Não viu nada. O jeito foi pegar a estrada e caminhar pela BR-365, 22 quilômetros, até chegar à Uberlândia, onde conseguiu ajuda e ligou para a polícia. A vítima fez o boletim de ocorrência e divulgou as fotos do carro nas redes sociais. O veículo não tinha seguro. O dono conta que ia vender o carro. No dia seguinte ao furto, ele recebeu uma ligação estranha pedindo dinheiro para devolver o carro. dois mil e quinhentos reais. Aí o cara já falou, não, fui receber uma dívida, o cara me deve dois mil e quinhentos. Se você quiser seu carro, me passa os dois mil e quinhentos que eu te passo. Fui conversando com ele e tal. Aí chegou no final que ele falou, não, vou te passar uma conta, você deposita o dinheiro. E foi onde o policial me orientou, falou para não depositar, esse tipo de coisa. Rafael, segundo a vítima, a ligação foi feita de um telefone, código de área 088, da região nordeste do país. Segundo a polícia militar, tem sido frequentes esse tipo de ligação em casos de furtos e roubos de veículos. Em qualquer situação, a pessoa não pode atender a exigência do criminoso e precisa entrar em contato com a polícia. Com a imagem de Felipe Leonardo, Ellen Vilela, da BR-365, em Uberlândia, para o Balanço Geral.